Querido, temos a amiga, a senhor Dona Albertina Ferreira, que tem 58 anos, que o marido não a toca há dois anos. Oh, senhora Albertina, a senhora precisa de uma igreja. Vá-se confessar ao senhor prior, mas então não se quer isto. Então, mas o homem tem que ser de ferro. Que coisa, tem que estar sempre no treco-treco. Mas que coisa, que pouca vergonha é essa? Com 58 anos, já tem idade para ter juízo, querida. Você é uma rapariga nova, mas o sexo não é tudo. Se quiser um conselho, olha, não é pecado. Vá a um sex shop, ou faça online, um pedido online, com o seu cartãozinho de crédito. E existem vibradores de todos os tamanhos. E quem sabe, se não vai ficar saciadazinha. Portanto, a escolha é sua, que não é a minha, com certeza. Minha querida, assim não a posso ajudar mais. É o único conselho que lhe posso dar. Ou então, seduza o seu marido. Quem sabe, se você não anda de rolos em casa. A cozinhar, a cozinhar e está a cheirar ao óleo. Com cheiro de cozinha, com cheiro de fritos, não há homem que resista. Das duas, uma. Perfuma-se. Toma grandes banhos. Encharca-se de perfume. Monta-se maravilhosa. Faz um make-up divino. Põe um cinto de ligas. Um negligido l'argent provocateur. E vai ver que não há homem que vá resistir aos seus cinquenta e oito. O que é que são cinquenta e oito? Não é nada, querida. Hoje em dia, é como antigamente, ter trinta e oito. Começada. Ter vinte anos. Baixo.